Música O governador José Ivo Sartori abriu nesta quinta-feira em Nova Pádua a 13ª edição da Feira de Produtos Coloniais. São mais de 100 expositores com produtos coloniais e agroindustriais, gastronomia típica, bestuário, artesanato e vitivinicultura. A cultura italiana é valorizada com desfiles de carros alegóricos e apresentação de artistas locais. A feira tem atraído um número crescente de turistas. É a primeira vez que estou aqui, né? E com certeza virei de novo. Adorei. Adorando. Muito bonito, muito bom, muita coisa boa, muita uva. O presidente da Fe Procol acredita que a feira é um incentivo às famílias de produtores. Na verdade, esta festa é para a comunidade de Nova Pádua, para enaltecer a sua produção, para enaltecer o seu trabalho. E nós estamos aqui para mostrar isso, o que Nova Pádua tem de melhor, os seus produtos e muita cultura. O prefeito de Nova Pádua destaca a importância da Fe Procol para o município. Ela representa todo o trabalho diário, dia após dia, com muita luta, muita dedicação, de todo o povo paduense, que tem na agricultura sua principal característica, mas também sua principal renda para desenvolver, não só o município, mas também as famílias de Nova Pádua. Para o governador, o evento é uma oportunidade de incentivo e valorização do trabalho rural. E aqui é um pedaço do Rio Grande que dá certo. E aqui é onde eles lutam, trabalham, se dedicam e não tem dia ruim ou dia bom, todas as famílias operando e lutando por dias melhores. Então a minha obrigação era estar aqui na Fe Procol para justamente dar um sinal e fazer um gesto de que nós precisamos valorizar os locais onde se produz, se trabalha e se realiza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí